A ex-BBB Rafa Kalimann teria usado perfume de baleia? Vamos saber mais a respeito. Durante o último BBB gerou-se uma polêmica em relação ao perfume da ex-participante Rafa Kalimann. O seu perfume supostamente seria feito de vômito de baleia. Vamos entender isso no detalhe. Há muitos anos é proibido o uso de qualquer essência de origem animal na perfumaria. Dessa forma, tal alegação já estaria refutada. Mas o que é exatamente e de onde partiram esses boatos? O composto do perfume que ela usava é o âmbar gris ou âmbar cinzento, que originalmente era extraído do regorgito da baleia. Forma-se uma espécie de uma pedra, uma pedra porosa, que boia inclusive. E essa pedra fica no oceano, alguém coleta e percebeu-se que poderia fazer perfume. Entretanto, como pode ser facilmente dedutível, hoje com perfumaria em larga escala é totalmente impossível produzir com origem natural. Não só esse componente, como vários outros componentes da perfumaria. Um exemplo, o almíscar, que também originalmente era de origem animal. Dessa forma, esses componentes hoje, eles são sintéticos, são produzidos em laboratório. E estamos falando especialmente do âmbar gris ou âmbar cinzento. Nenhum perfume no mundo está autorizado a utilizar esse componente de origem animal, natural. Ou seja, sempre vai ser sintético. E as empresas honestas, as empresas que declaram corretamente o que elas utilizam, elas informam isso. Elas não dizem que os componentes são naturais. Entretanto, sabemos que pessoas, às vezes por desinformação, acabam dizendo que nos seus perfumes não tem componente sintético. E isso é falso. Essa alegação é falsa porque foi proibido, há mais de 20 anos, utilizar origem animais para componentes de perfumaria. Então, todo perfume vai ter algum componente sintético, talvez até todos, devido à dificuldade de extração natural de cada componente. Um perfume que eu gostaria de citar, que tem esse componente, o âmbar gris, que inclusive vai bem nessa pegada de mar, porque ele tem também uma nota salina, e ele tem o âmbar gris, o âmbar cinzento, é o Atena, o Olympia, de Paco Rabanne. Atena, Dama Capariz, e Olympia, de Paco Rabanne. Ele é um perfume que tem exatamente essa nota, âmbar gris, e tem também uma nota salina, que já remete aí duplamente à origem desse componente. Então é isso aí. Um grande abraço e até a próxima.